Nós vamos começar pelos presos, atualizando aqui o número de presos na operação. A gente já tem 736 golpistas com a prisão decretada, de fato, até o momento. 489 já foram levados para o centro de detenção provisória e 265 para a penitenciária feminina lá do Distrito Federal. Duda, você acompanhou aí o esvaziamento do ginásio ali, onde aquelas 1.500 pessoas foram inicialmente detidas. Ontem a gente já tinha falado, houve a liberação rápida de cerca de 600 pessoas, os mais velhos, as famílias que tinham crianças junto. Foi feita uma triagem e esses casos ganharam precedência. Daí ficaram os outros. O que a gente pode... Enfim, ontem rolaram muitos vídeos feitos por essas pessoas mesmo dentro desse ginásio da academia de polícia. teve uma comoção, porque a gente viu ali criança, idoso, que estava realmente gente passando mal e tudo mais. E houve uma pressão para que alguns deputados fizessem alguma coisa, que tivesse aí um respeito aos direitos humanos. Quer dizer, é claro que eles precisam... As pessoas que cometeram crime precisam ser responsabilizadas por isso, mas a gente não pode dar um tratamento muito desumano para essas pessoas. E a gente teve realmente o caso da Carla Zambelli, que teve um grupo de deputados bolsonaristas que foram lá para averiguar essa situação. Acho que ficaram três horas do lado de fora e não conseguiram entrar. A gente tem um vídeo sobre isso, não tem, Joelto? A gente consegue pôr esse vídeo? Se é para punir pessoas que cometem crime, que sejam pessoas que cometam crime de qualquer lado, de qualquer pessoa. Bolsonaro não vai falar nada... Então, gente... Espera aí, eu estou fazendo uma live. Meu amigo, por favor. Por favor, meu amigo. Eu estou fazendo uma live aqui, falando com o meu público. Fale com o seu público. Bom, eu não respondo pelo Bolsonaro, eu respondo por mim. Então, o que nós queremos aqui? Falar para vocês. Pois é, está havendo uma certa cisão ali nas hostes bolsonaristas, né? Um manifestante ali dizendo que o Bolsonaro estava sendo um covarde enquanto a Bia Kicis tentava ali fazer a sua live, falar a respeito das pessoas que estão presas lá no ginásio. Já não tem toda aquela harmonia no mundo bolsonarista, né, Duda? É, a gente já apontou aqui para uma certa fragmentação no bolsonarismo. A gente já viu o Morão também dando declarações de repúdio muito forte a essas tentativas aí de golpismo e tudo mais. O Morão que depois foi atacado pelos filhos do Bolsonaro, para o pessoal mais alinhado com o pessoal até dos militares. E aí a gente vê realmente uma pessoa passa atrás ali e fala Bolsonaro está sendo covarde. Então, também tem muitos bolsonaristas, né? Esse termo cada vez mais vai cair em desuso, né? Mas criticando isso do Bolsonaro ir lá para a Flórida. A gente não sabe muito bem o que ele está fazendo lá na Flórida, a gente sabe o que ele não está fazendo aqui, né? Ele foi para supermercado, foi comer fast food, umas superférias, né? Mas o Bolsonaro também deu uma nota, acho que foram três posts no Twitter, muito breves, condenando esses ataques ao STF, ao Congresso e ao Planalto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, assim, essas pessoas que estão reclamando, esses deputados bolsonaristas que foram lá, tem muito pouco grau de ação, né? A gente não sabe, não temos uma certeza ainda, se a CPI, para apurar as responsabilidades e tal, vai acontecer no Congresso, né? Isso vai depender ainda, se vai ter senadores suficientes para tocar isso adiante. A Procuradoria Geral pediu a abertura de inquéritos no STF para averiguar as responsabilidades. E quando essas pessoas reclamaram de maus tratos, ontem a gente teve uma manifestação do Silvio de Almeida, que é o ministro de Direitos Humanos, né? Que foi escolhido pelo Lula. É interessante a declaração dele, que a primeira coisa que ele fala é que é preciso repudiar os golpistas, né? Em vez de primeiro falar assim, olha, realmente a gente precisa defender os direitos humanos, a postura dele é, não, a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam responsabilizadas. E depois ele fala, olha, mas sim, a gente vai tomar cuidado com essa questão de direitos humanos. A fala dele claramente é que ele está primeiro antes do governo e depois... Primeiro ele está do lado do governo, depois do lado das pessoas. É interessante, né? Está tendo uma inversão nos posicionamentos históricos aí de esquerda e direita, né? A esquerda sempre se preocupou em chamar atenção para as eventuais inflações aos direitos humanos, né? No caso de presos, no caso de criminosos. E agora a situação está se invertendo, né? É o pessoal de direita que está trazendo, embora eles evitem a palavra, a terminologia dos direitos humanos, o fato é que eles estão exigindo que se dê atenção às necessidades de saúde, de alimentação, de bem-estar dessas pessoas, né? E o pessoal da esquerda com muito pouca vontade aí para defender os direitos humanos, né? Até advogados, a gente não vê ninguém falando nada. Exato. Ou seja, é um pouco assustador, né? Que nunca a discussão se dá em torno dos princípios de verdade, né? O princípio tem que valer para quem está preso pela esquerda ou para quem está preso pela direita. Deveria ser universal e não ser acolhido ou repudiado de acordo com a conveniência política dos grupos, né? Quem está na posição de ministro dos direitos humanos, como bem disse o Duda, deveria, em primeiro lugar, estar atento para isso. É preciso garantir que tenha um representante, né, dos órgãos públicos vigiando a maneira como essas pessoas estão sendo tratadas no momento em que elas estão detidas e tudo mais. é esquecer a posição institucional em que o cara está para falar para a sua plateia. Da mesma maneira como os bolsonaristas faziam o tempo todo, né? Então, é aquilo, né? O Brasil está encalacrado, né? Entre... O país está encalacrado entre pessoas que só querem falar para as suas claques, né? E não conseguem usar uma linguagem que realmente se abra e que consiga ser universal, né? Não consegue. E o Silvio Almeida, quando ele taxa todo mundo de golpista, eu super concordo que quem invadiu esses prédios públicos e quebrou coisa realmente estava ali com o intuito de fazer um golpe porque eles falaram isso também, né? Nos vídeos, a gente viu isso nas redes sociais. Agora, eu pergunto, alguém que estava lá só ficou no acampamento, viu tudo de longe e que acha que realmente o Brasil tem que ter um golpe militar, mas não fez nada criminoso nesse sentido, é um golpista? Tem que ter... É uma pessoa que... A gente... As pessoas não têm uma certa liberdade para dizer o que pensam, né? Essas pessoas não têm os mesmos direitos que uma outra pessoa que pensa ao contrário. Acho que realmente... Esse rótulo que ele botou em todo mundo de golpista, acho que foi muito precipitado na parte dele. Na verdade, para mim, o principal problema é esse. O cara recebeu uma incumbência. Cuidar dos direitos humanos no Brasil. Você, eu, você que está nos assistindo, criticar as pessoas que estão presas ou criticar... É uma coisa. Nós não temos um mandato para cuidar dos direitos humanos no Brasil. O Silvio Almeida tem um mandato para cuidar disso. Daí, ele vem e fala, não, cuidar dos direitos humanos na verdade significa preservar a democracia. Ok. Mas, mesmo em situação democrática, a esquerda sempre se preocupou com os direitos humanos de quem está preso na cadeia. Está certo. E, sobretudo, se você tem um mandato para fazer isso. Se você faz parte de uma ONU que cuida disso, se você faz parte de uma secretaria, essa deve ser a sua prioridade. Não fazer discurso político. Então, é isso que é um pouco espantoso. Eu queria voltar, Duda, na história da fragmentação do bolsonarismo. Porque a Bia Kicis sempre foi uma das mais aguerridas, agressivas, falantes uma das maiores defensoras do Bolsonaro em todas as circunstâncias. Agora, ela diz, eu não falo em nome do Bolsonaro, certo? E, ao mesmo tempo, ela condena de maneira total as manifestações. Ela até tenta entrar na discussão da maneira como os presos estão sendo tratados, mas o fato é que aquilo que a gente viu é uma condenação dos atos. ficou muito difícil, Duda, para os bolsonaristas continuarem, aqueles que têm alguma pretensão eleitoral, aqueles que têm pretensão de ocupar cargos públicos, que querem continuar na vida política, continuarem se comportando da maneira como eles se comportaram ao longo desses quatro anos. Eu diria que ficou quase impossível agora. faz dois dias que a gente teve uma reunião dos governadores com o Lula e o Tarciso de Freitas, o Cláudio Castro, o Zema, que estavam aliados com o Bolsonaro, realmente colocaram ali que repudiavam essas manifestações e que estão dispostos a trabalhar com o Lula. Então, existe um descolamento do Bolsonaro com muitos políticos que estavam no bolsonarismo. O que a gente não viu é o descolamento do Bolsonaro com a base dele, a base popular, esse pessoal, tanto que eles estão cobrando, tem alguns cobrando ali alguma coisa do Bolsonaro, mas eles esperam que o Bolsonaro ainda faça alguma coisa. Alguma sinalização do Bolsonaro pode, de novo, trazer o entrosamento dele com essa base dele popular. Mas, em relação aos políticos, realmente tem um afastamento. Obrigado.